As médias que eu utilizo são exponenciais por uma razão muito objetiva, na verdade. Que é a questão de a média exponencial dar mais peso para os dados recentes e menos peso para os dados mais antigos. Então, quando eu seleciono uma média de 17 períodos, o 17º período tem muito mais peso porque ele está acontecendo aqui de imediato do que o primeiro período que ficou lá no passado. Então, aqui tem menos peso e aqui na frente tem mais peso. Logo, para quem faz day trade, a média vai ser mais sensível às movimentações imediatas que está acontecendo atualmente no preço. Já, fazendo um comparativo com as médias aritméticas, ela dá o mesmo peso para todos os períodos. Então, quando você seleciona 17 períodos, ela está dando o mesmo peso para os 17 períodos. Logo, ela tem um comportamento dinâmico, para a minha forma de operar, menos interessante. E eu uso basicamente três médias, sendo uma média rápida de 17, uma média lenta de 72 e uma média longa de 200 períodos.